Coisa boa! A Sicred Expansão está selecionando projetos de instituições sem fins lucrativos para ajudar com recursos financeiros e transformar em ações efetivas. Opa! Atenção, hein? Patriota Júnior está voltando ao vivo. Então, Patriota, como é que vai funcionar essa seleção? Oi Renato, de volta aqui no Manhã Cidade. Pois é, essas instituições vão ser selecionadas de quatro estados, Pernambuco, Maranhão, Alagoas e Bahia. A gente vai entender melhor o que é o Sicred Expansão agora com a Manuela Sete, que é gerente da agência Sicred Expansão aqui em Caruaru. Manuela, bom dia, bem-vinda à Rádio Cidade. Explica para a gente o que é o Sicred Expansão. Bom dia, bom dia a todos os ouvintes. Sicred Expansão é uma cooperativa de crédito, faz parte do sistema Sicred, que é hoje a maior instituição financeira cooperativa do Brasil. Posso falar já um pouquinho do nosso fundo social. Então, o fundo social do Sicred, ele tem o objetivo de contemplar projetos sociais com temas que favorecem a sustentabilidade, né? Eles podem envolver aí atividades que promovam a cultura, a educação, esporte e temas que buscam o desenvolvimento da sociedade, né? Com atuação local. Quais são os principais critérios para as instituições participarem? Instituições sem fins lucrativos que, no ato da contemplação, estejam associadas à Sicred. Como é que faz para se inscrever nesse projeto? Então, a inscrição, ela é totalmente digital. A associação que estiver interessada em inscrever seu projeto no fundo social da Sicred Expansão, deve entrar na nossa plataforma, sicred.com.br, na comunidade. Já dentro da plataforma, ele deve procurar o banner que fala do fundo social. Tem um espaço onde ele vai digitar o CEP, onde fica localizada a associação. Quando ele digitar o CEP e vai fazer a pesquisa, a plataforma vai trazer o regulamento do fundo social que está apto para ele, onde ele pode participar. Ele lê o regulamento, faz o cadastro e escreve um projeto já dentro da plataforma. Ele vai preencher o formulário eletrônico que vai ser disponibilizado para ele dentro da plataforma. Foco em investir no crescimento social, econômico e sustentável das comunidades. Importante, né? Exatamente. Esse é o nosso foco. É um dos pilares da Sicred Expansão, é um dos sétimos pilares do cooperativismo, que é o interesse pela comunidade. E o objetivo do fundo social é promover o projeto que tem esse tipo de atuação, né? São instituições de várias áreas, né, Manuela? Pode ser educação, cultura, esporte, saúde. Como é que funciona? Exatamente. O critério é ser uma associação sem fins lucrativos, né, que promovam algum tipo de atividade dentro daquela comunidade. Agora, o projeto, ele precisa ser direcionado para essa área de atuação, educação, cultura e esporte. Cada instituição, ela pode ser beneficiada com um projeto a cada edital? Como é que funciona? Exatamente. Cada instituição, ela vai ser contemplada com um projeto, né, por período, né? E se alguma associação já foi contemplada com um projeto em outro edital, ela também pode concorrer agora, né, nesse edital 2024. Não tem nenhum impeditivo. De forma que cada associação, ela pode escrever um projeto, o projeto vai ser analisado e se for aprovado, ela vai ser contemplada com apenas um projeto. Tem um prazo, uma data limite para fazer essas inscrições? Eu queria que você também reforçasse para a gente concluir, onde conferir o edital mais uma vez. Perfeitamente. O edital, ele está disponível, né, lá na página, na plataforma da Sicredi, Sicredi na Comunidade. É o edital do Sicredi de expansão. A data de inscrição é até 3 de junho, tá certo? Quando ele colocar o CEP dele, lá na plataforma da Sicredi na Comunidade, o próprio regulamento, ele já vai informar o período de inscrição. Tem que ter muito cuidado para não fazer a inscrição após o dia 3 de junho. Então, a gente está com o edital em aberto para a inscrição de 3 de maio até 3 de junho. A data limite é 3 de junho. Muito bem, obrigado pelas informações. Manuela Sete, gerente da agência Sicredi de expansão, detalhando para a gente como funciona aqui esse projeto, né, que vai destinar recursos a entidades sem fins lucrativos. Renata. Obrigada, patriota, pelas informações. São as 10 horas e 12 horas.